Oi amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Ano Utilitários. Hoje trouxe aqui pra vocês Chevrolet S10 à venda, a partir aí de R$ 9.000, tá? Lembrando que todos os anúncios aqui são do LX, eu não tenho vínculo com nenhum dos vendedores. Caso você goste aqui de algum anúncio, quer entrar em contato, peço que você fique até o final do vídeo, porque lá eu acabo explicando passo a passo de como fazer pra entrar em contato com eles, tá bom? Com os vendedores. Mas eu peço, tome cuidado, sempre sigam aqui as dicas, nunca deixe ir a jantar, verifique o lugar que você for visitar o veículo e leve junto aí o seu mecânico de confiança, tá? Realmente vai ser super importante. E claro, se você é novo aqui ou ainda não é inscrito, enfim, eu peço que você já se inscreva, deixe muito like também, isso me incentiva muito a continuar trazendo mais vídeos aqui pra vocês. Não se esqueça de deixar aqui abaixo nos comentários o nome da sua cidade, quero muito saber. Então nos deixe um bom dia, boa tarde ou boa noite também, tô sempre interagindo aqui com vocês. Deixem também sugestões, né, de veículos que eu possa trazer aqui pra vocês. É isso, bora pros anúncios. Primeiro anúncio, eu trouxe aqui pra vocês, pessoal, uma S10 localizada em São Gonçalo, na região do Rio de Janeiro. Ela é do ano de 95, tá? Ela tem detalhes pra fazer bastante, até aí esteticamente falando, né? Pintura, funilaria, parte de lanternagem também aí, provavelmente vai ter pra arrumar, tá? Então já vou lendo aqui a descrição pra vocês. Bom, ele diz que ele não aceita trocas, que ele vende aí uma S10 cabine simples, ano 95, documentada, carro bom pra trabalhar. Ele comenta que ele está vendendo porque ele não está mais usando e quer desocupar espaço, né? Bateria tá nova, ele diz que trocou o óleo aí e é isso. Bom, num valor, deixa eu ver aqui, de 9 mil reais. Segundo anúncio, separei aqui pra vocês outra S10, tá? Ela é do ano de 96, está localizada em Santos Dumont, na região de Sergipe. E bom, ela tá bonita esteticamente falando, né? A pintura tá boa, aqui na parte do interior também, o volantinho, os bancos aí, né? Claro que tem detalhes de uso, tá? A pintura não tá 100%, enfim, tá conservada, mas não tá 100%, né? Inevitável também, né, pessoal? Um veículo usado aí sempre acaba tendo esses detalhes. Na descrição ele diz que ele aceita trocas, que ele vende uma caminhonete S10, ano 96, emplacada, com a pintura bonita, tá? E ele comenta que tá andando perfeitamente, só que o motor tá fumando um pouco, então por isso do preço abaixo, né? Ela tá bonita esteticamente, mas tem esse detalhe na parte do motor aí pra arrumar. Num valor de 12 mil reais. Terceiro anúncio, eu trouxe aqui pra vocês uma S10 localizada em Viamão, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela também tem seus detalhes aí, né? Pintura, funilaria, ela tá ótima de estrutura, né? Mas tem esses detalhes aí estéticos. Na parte do interiorzinho aí, volante, bancos aí também, né? Estão conservados. Na descrição ele comenta que ele não aceita trocas, que ele vende uma S10 com direção hidráulica, que é uma picape pra trabalhar, né? E a suspensão está boa também. Num valor de 14.900 reais. Quarto anúncio, separei aqui uma S10 localizada no Rio de Janeiro. Ela tem seus detalhes aí, né? Principalmente, enfim, pintura, a parte do para-choque também, né? Já não tá 100%. A gente consegue observar que tem um cilindrão aí de ENV. Mas é isso, tá? Detalhes estéticos aqui no veículo. Na descrição ele não colocou nada, tá? Ele só disse que ele vende uma S10 apenas. Não deixou aí mais informações. Um valor de 15 mil reais. Próximo anúncio, trouxe uma S10, ano 96, localizado em Sorocaba, São Paulo. Pintura, pessoal, certeza aí que terá pra fazer, né? Principalmente o branco, que, enfim, acaba tendo mais detalhes aí visíveis, né? Pra fazer. Então, funilaria, né? Pintura. Aqui na parte do interior da cabine, da cabine não, né? Do veículo, volante e painel estão bons. A parte dos bancos aí a gente consegue observar. Que tá até que conservada, tá um pouquinho rasgada, né? Na verdade, os bancos aí. Mas dá pra colocar uma capa, né? Já resolve super o problema. Na descrição ele diz que ele tá usando normalmente, no dia a dia, tá? Mecânica, motor e câmbio estão ok. Ótima para trabalho. Ele tá vendendo abaixo aí do preço, né? Pelos detalhes estéticos que tem pra fazer. Tipo, pintura e tal, né? Detalhes aí do veículo. Documentação ele diz que tá ok também. E é isso. Num valor de 15 mil reais. Sexto anúncio, trouxe aqui pra vocês uma S10, ano 97. Localizada no sul aí do Espírito Santo, tá? Gostei muito da cor dela. Tá muito bonita a pintura, enfim. Claro que tem, né? Detalhes não tá 100%, mas tá bem conservada pelo ano. Por ser um veículo aí utilizado pra trabalho e tal. Na parte do interior aqui do veículo também tá super conservado. Volante, bancos. Na descrição ele diz aí que ele não aceita trocas, né? Que ele vem de uma chifra lá S10, ano 97. E que pra mais informações, ele pede aí que vocês entrem em contato com ele. Num valor de 16 mil reais. E em sétimo e último anúncio, trouxe aqui pra vocês uma S10, ano 95. Localizada em Serra, no norte do Espírito Santo. Ela tá bem conservadona aí. Tem detalhes na pintura? Tem, né? A gente consegue observar também por foto e tal. Nada tão grave que comprometa a estrutura do veículo, né? A parte do interior tá super bacana, né? Banco aí, principalmente, tá super conservado. Na descrição, ele diz que ele aceita trocas, né? Que é um carro de trabalho, recibe em branco, sem débitos, com motor novo. Caixa boa, diferencial, revusado. Enfim, pintura fraca, né? Lataria boa, sem podres algum. Tem GNV, mas não está no documento, tá? E é isso. Num valor de 16 mil e 500 reais. E aí, pessoal? Gostaram aqui dos anúncios? Eu espero muito que sim. Espero também que se você tenha gostado, né? Que se você gostou aqui desse tipo de conteúdo, que você já se inscreva aqui no canal. Deixe muito joinha. Isso me incentiva muito a continuar trazendo mais vídeos aqui pra vocês. Não se esqueça de deixar aqui abaixo nos comentários o nome da sua cidade. Quero muito saber. Nos deixe um bom dia, boa tarde ou boa noite. Se possível, pessoal, deixe também sugestões aqui de utilitários que eu possa trazer pra vocês. Ou quais, né, utilitários vocês mais gostam de ver aqui no canal. Deixe aqui abaixo. Estou sempre lendo, interagindo também. Então, querendo ou não, vai me ajudar bastante. Tá bom? E é isso, pessoal. Agora eu vou estar explicando melhor pra vocês como fazer pra entrar em contato com os vendedores. Mas eu peço, né, já de antemão aqui, que vocês tomem muito cuidado. Lembrando que eu não tenho vínculo com nenhum deles. Então, assim, tome muito cuidado. Sempre sigam as dicas. Nunca dê de ir a jantado. Verifique sempre o lugar que você for visitar o veículo. Leve, por favor, junto aí, né, o seu mecânico de confiança. Pra, enfim, auxiliar vocês. Ver realmente o que é melhor. Dá uma avaliada também no veículo pra ver se tá tudo certo. E é isso, tá? Muito obrigada mais uma vez. Que Deus possa abençoar aí a sua vida infinitamente. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Tchau! Bom, pessoal, eu entrei aqui no anúncio, tá? No anúncio não, no canal, tá bom? Desculpa aí. Vou entrar aqui no último vídeo que eu postei, que foi do Chevrolet Corsa, tá? Corsa Venda. Bom, anúncio aqui, né, não queremos ver agora. Vamos lá. Tá vendo que tem o título aqui, ó? Chevrolet Corsa à venda a partir de 5 mil reais. Vocês vão clicar aqui no maisinho. E aí vai aparecer aqui, ó. Contato dos vendedores, tá vendo? Tem um mais aqui embaixo. Vocês vão clicar no mais, tá vendo? E aí vai abrir os anúncios aqui, tá? De 1 a 7, que é como eu sempre, né, passo aqui pra vocês. Hoje eu acho que vai ter de 1 a 6, né? Porque eu encontrei só 6 anúncios. Mas enfim, vamos supor aí que eu me interesse pelo veículo número 3, tá? Quero entrar em contato, é só clicar no link número 3. E vai abrir a página do LX, tá vendo? Com as fotos aqui dos anúncios. Vai também ter, enfim, a descrição aqui que eu leio pra vocês. Vai ter o 4.500, né, que é o valor aí. E tá vendo nesse chat aqui em laranja? Vocês vão clicar e é por lá que vocês conseguem o contato dos vendedores, tá bom? É nesse chat laranja aqui. Eu não vou clicar agora, né, porque eu não quero entrar em contato com os vendedores. Mas tá bom. É isso aí que acontece, tá? É esse procedimento. Outro procedimento aí que vocês falam bastante, né, que não abre o anúncio. Bom, vamos supor que eu me interesse pelo anúncio número 1, tá? Vamos clicar aqui no número 2. Foi no 2, mas enfim. Bom, tá vendo aqui que aparece a página não foi encontrada? Essa página aqui vai abrir pra vocês quando o vendedor já conseguiu vender o anúncio. O anúncio não, o veículo. Já conseguiu vender o veículo, tá? Então, aparece essa página aqui, tá vendo? Então, realmente não dá pra ver foto porque ele já tirou do ar, tá bom? Mas quando ele ainda tá lá, como eu falei aqui pra vocês, vai abrir aí, ó, essa página aqui com as fotos, né, ó. Temos mais fotos aqui do veículo. Tem, enfim, né, como eu sempre falei pra vocês. Ah, quero entrar em contato, chat laranja aí. Vocês clicam e conversem aí com o dono, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido aí a dúvida de vocês.